Os congestionamentos de trânsito constituem um grande problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a avaliação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo? Galera, você tem a velocidade aqui, deixa eu até tirar isso aqui, você tem a velocidade aqui e o tempo. Galera, para ele permanecer imóvel, vocês têm medo de interpretação, mas interpretação de gráfico não é nem é o tempo todo e é uma das partes mais simples. Então preste atenção em uma coisa, pessoal, entendam isso. Olha, para você ter, para ele ficar imóvel, qual é a velocidade dele? Fala para mim. A galera já está dando até resposta. Para ele ficar imóvel, qual é a velocidade dele? Fala aí para mim. Estou vendo aqui, estou olhando para o lado porque está aqui, tá? Estou olhando para o outro computador aqui. Olha. Fala aí para mim. Perfeito, zero. Onde ele fica zero? Em qual período ali ele fica zero? Fala para mim aí, vocês. Em qual período a velocidade dele é zero ali, galera? Fala para mim. Em qual período a velocidade dele é zero? Fala para mim. Fala aí. Manda para mim. Qual período a velocidade dele é zero? Já lê aí. No zero, no dois, qual o tempo? Zero, dois, quatro, seis, oito, dez. Lorena, de seis a oito. Beleza? De seis a oito. Onde ele fica zero? Aqui, ó. Velocidade dele é zero nesse pedaço aqui, de seis a oito. De seis a oito. Aqui de vermelho. De seis a oito eu tenho quantos minutos? Dois. Cara, é fácil. Marco o V da vitória, letra C. Zero trauma. De seis a oito.